E aí pessoal, beleza? Prats aqui com mais um vídeo E hoje galera eu estou novamente no servidor de Kevin de Unsurvive Dando prosseguimento aí a nossa querida e aclamada e amada série E eu estou no mesmo lugar onde estava no último vídeo Eu vi aqui que tem dois carros paradões Vamos torcer então para que eles não estejam trancados E que tenham itens também dentro deles, né? Vamos ver aqui, tá trancado Tá trancado também Que merda, velho, porra Os dois carros nem estão muito arrumados, né? Estão tudo fodidão e estão trancados Vai entender, né? Vai entender a pessoa que tranca esses carros assim Vamos dar mais uma olhadinha então nesse galpão Antigamente tinha uma base aqui, pessoal Uma base imensa, por sinal, até Não sei como é que foi destruída, hein? Pessoal aí indo invadindo a base um do outro Negócio é louco na invasão de base, hein? Já vi uma E não é bonito não Os caras... Ah, pronto Acelerômetro Porra, acelerômetro Por que você não é um temporizador, porra? Estão procurando um de você há um tempão já E nada de tu aparecer temporizadora Que merda, velho Vamos ver se pra lá tem alguma coisa Daqui não dá pra ver nada Então tem que dar uma corridinha pra lá Olha, tem até uma tenda aqui, ó Tem até uma tenda que deixaram Quando tinha base, olha só Pra quem não sabe, pessoal Essas tendas aí, elas servem pra salvar itens, tá? Por exemplo, se eu dropar agora essa minha 12 no chão Depois que der esse restart aqui Ela vai sumir, tá? Mas se eu dropar essa minha mesma 12 Mas se eu dropar essa minha mesma 12 dentro de uma tenda, tá? Aí ela vai ficar salva mesmo se der o restart Ela não vai sumir, beleza? Por que acontece isso? Porque a tenda Ela salva até, se eu não me engano São 5 ou 8 itens que salvam Então todos esses 5 ou 8 itens que vocês droparem dentro da tenda Perto dela vão ficar salvos sempre, tá, pessoal? Deixa eu até ver aqui se é isso mesmo Se não me engano tem um comando que diz Agora eu não me lembro qual que é Não ajuda Cara, nem me lembro mais Mas tinha um botão que a gente clicava Um comando que a gente digitava que apareceria Apareceria não, que aparecia o que que é A gente foi pra 1, ouviu um negócio meio estranho naquela árvore Já vou é vazar daqui, velho Esse pé de 1 aqui tá nos perseguindo desde o final do último vídeo Aí foi pra 0 Foi pra 0 Beleza Vamos ver então Ah, tem um lugar que tem que ir Pera aí, aqui do lado Se bem que seria bom ir depois do restart, né? Ali, agora não deve ter nada Deve ter limpado tudo Que é uma zona industrial Olha o que que é aquela porra ali atrás Opa, pede um Olha o que aquilo ali é um hambúrguer Eu acho que é um hambúrguer, sim É um hambúrguerzinho Certo Aqui, ó, pessoal Essa zona aqui é uma zona, né? De construção Então nesses locais assim Vocês podem encontrar paredes Rodas Ferramentas Tudo de bom e de melhor aí Pra construir uma base Vocês encontram nessas regiões, tá? Agora tá tudo limpo aqui porque Né? Faz tempo, eu acho que deu o último restart Porque tá pra dar um aí daqui 20 minutos Mas infelizmente eu fui boca aberta E quis gravar agora já, né? Não quis nem esperar esses 20 minutos passar aí Vamos ver aqui se tem alguma coisa nesse carro Tá trancado, puta merda Eu acho que vou fazer o seguinte, pessoal Eu tava conversando até com alguns admins E vamos bolar o seguinte, ó Tem muito carro trancado no servidor O que que a gente tá fazendo? O que que a gente tá fazendo, não O que que a gente tá planejando em fazer? A gente pretende deletar todos esses veículos aí Que tão no meio da rua Trancados e quebrados, tá? Então se tem um carro Tá trancado e tá no meio da rua E tá todo fudido Conserta esse carro aí Deixa em algum lugar Que... Que a gente saiba que esse carro Pertença a alguém, tá? Deixa no acionamento No canto da rua Sei lá, dentro de um prédio Porque daí assim a gente vai saber Que esse carro não é de ninguém Quer dizer, que esse carro é de alguém, tá? Porque aquele jipe que eu encontrei, por exemplo Ele tá ali, né? Na frente da Yen Car Tá todo fodido Tá trancado Como tem muito carro assim A gente pretende tanto Tá deletando esses carros Então façam o que eu falei aí Pra não perderem os seus veículos Certo? Bom, aqui parece que tem bastante coisa no chão, ó Vou dar uma olhadinha Isso daqui pode ser um motor Mas é um chapéu preto Tem o mesmo desenho, né? Do motor Mas infelizmente não é um E aqui atrás Lata, celular Pé de foi prazer de novo Ainda bem E aqui tem flores Deixa eu ver pra cá Putz, esse do carro Eu deixei o carro ligado ainda, né? Só um boca aberta Aqui tem um pé de cabra Hot dog, pílula Chave de roda Tem uma tendinha aqui Vou até pegar essa tenda aqui Vou demorar um tempo pra construir base, né? Mas é bom já pegar uma tenda aí Porque vai que depois mais pra frente A gente esteja que nem agora, né? Precisando do negócio E o negócio não aparece Aí vai que a gente esteja precisando de uma tenda aí E não aparece nenhum pra nós, né? Tem que garantir uma tendinha O carro ficou ali, tranquilão E eu vou ir agora ali na China Town Ver se tem alguma coisa Temos ainda 30 de espaço, eu acho No carro Dá pra carregar bastante coisa Não tem nada Outro carro ali, vocês estão vendo? Tem muito carro paradão assim no meio da rua Que dá a impressão de que não é de ninguém Que tá aberto Na verdade tá trancado, né? Esse aqui certamente vai tá trancado Quer ver? Ou só porque eu falei não vai tá Vamos ver Tá trancado Carro assim a gente vai Vamos deletar Depois que esse vídeo sair aqui, pessoal Na quinta-feira Já vai entrar em vigor então Aí o que eu falei Já vamos começar a deletar esses carros aí Que estão no meio da rua Trancados, tudo podido E que não parece de ninguém Vamos ver aqui Mochila pequena Tem um cano dentro Esse cano é uma porcaria também Que nem aquele cacete desgraçado Que me deixou na mão naquele vídeo Não vale a pena pegar Caramba, tá fora encontrar os itens que eu quero, hein? Tá louco, mano Opa Uma sniper aqui Acho que eu vou até pegar a sniper, pessoal Porque daí se a gente encontrar a munição depois, né? Já tem a sniperzinha na mão Vamos botar então no porta-mais do veículo Vamos lá Pra cá sempre tem itemzinho bom Margar aqui rapidão E entrar ali na Chinatown Ó, outra arma aqui Que, né? Não tem munição Essas armas assim nunca tem munição no chão, né? Junto com elas Quanto melhor a arma Menos por cento de chance que tem de De ter bala dentro delas Ai, vai, 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 vai Ah, isqueiro, mano Puta que pariu Já temos o isqueiro Por que que não aparece temporizadora, cara? Tá louco Porra, vamos ficar até o final da série Procurando temporizadora Pra poder fazer um carro E não vamos conseguir Tá difícil esse negócio, hein? Vamos, louco Pensei que a gente ia conseguir Lá pelo terceiro vídeo Já estamos aqui Acho que no quarto No quinto vídeo Nem sei mais também Todo perdido A gente não encontra os itens aí Pra poder fazer um carro, velho Fazer uma chave pro nosso carro Aí não dá, né? Chapéu de cowboy Vamos lá Ah, isqueiro Porra, cara Já tava aqui Tava feliz Achando que Deus tinha ouvido Minhas preces Que nada É um acelerômetro Vamos ver pra cá Se tem alguma coisa Ó, tá fechado ali Vamos ver Encontramos uma base, pessoal Olha só Opa Nossa, tem coisa aqui Tem bastante coisa Ó, com umas quatro E a gente já invade isso aqui Tá Ou com umas duas TNTs também O cara não Não melhorou aquela parte Da parede ali Caraca A gente conseguiu fazer bomba Então no futuro Vamos invadir Ó, tem até Cara, tem até uma churrasqueira Ó, esse cara tá bem, mano Esse cara tem Ele tem churrasqueira, mano Dá pra fazer um churrasquinho E eu não tenho nada, mano Eu não tenho nada Não tenho nem carro, velho Pô Tá louco, mano Eu consigo fazer progresso Mais rápido Quando eu não tô gravando Do que quando eu tô gravando Né, isso é foda Isso aqui é foda Ah, e pra quem não sabe Né, eu falei no último vídeo Já, pra quem não assistiu também Nós estamos vendendo VIP No servidor, tá Ele tá custando aí Doze reais E tem bastante benefícios Os benefícios Já falei no último vídeo, né Só acabei esquecendo de falar Como é que era a forma de compra Como é que fazia, né Como é que você tem que fazer O pagamento Mas é muito simples, tá, pessoal É via boleto bancário Pelo PegSeguro Coisa que vocês já estão acostumados A comprar aí, né Inservidor de mitadeisi Coisa do gênero Nossa, pra cá tem muita coisa No chão, pessoal Vou ter que parar o carro aqui Pra ver Já desliguei ele agora Pra garantir, né Se alguém entrar Vai ter que ligar Antes de poder sair com ele Aqui tem o hambúrguer Cara, eu vou comer esse hambúrguer Porque eu não tenho nada Não tenho fogueira Pra cozinhar o negócio Não tenho churrasqueira Eu sou um desgraçado Não tenho nada mesmo Então Vamos usar o que a gente tem, né Vamos Vamos usar o que a gente tem Aqui tem um carro Esse aqui tá bonitão Mas tá no meio do nada, né Carro assim também Mesmo bonitão Vai sofrer, velho Ó, esse aqui não Esse aqui tá bonitinho Ó, e nem é de ninguém, ó Tá bonitinho aqui no canto Estacionado Quietinho Arrumadinho Esse daí vai ficar aí Martelo Caralho, velho Tá muito difícil achar os drops Que eu quero, hein Até municente não acha mais, ó Vamos ver Tem nada nessa 12 aqui E olha quanta gente Que entra ali no server E não tá no white list, né Vou ter que adicionar Esses caras depois, velho Cara, tem muito drop aqui Mas Tudo item repetido, né Tudo que eu já tenho Pé de cabra eu nem tenho ainda, né Vou pegar aquele pé de cabra ali Que pé de cabra é bom pra poder Destruir Tendas Eu posso até ver Aquela base lá de baixo Aquela que tá fechada Porque tem gente que Como eu não ensinei ainda Como que se constrói coisa no server Tem gente que tá construindo errado Aí tem como Invadir a base dessas pessoas com pé de cabra Que eu ainda não expliquei em vídeo, né Como é que faz a construção de bases Coisa que eu só vou fazer Quando eu conseguir pegar itens, né E que eu acho que vai demorar um tempo ainda Pra conseguir fazer Porque, nossa Eu não tô conseguindo nem Fechar meu carro ainda Tá muito demorado o progresso, hein A gente não acha temporizador Não achamos chaves também O negócio tá precário Tá difícil Mas eu vou tentar depois ver Se o cara fez certinho lá A base dele Vou tentar invadir Só com pé de cabra E daí Se o cara tiver feito certinho Eu vou explicar como é que funciona, né Como é que se constrói E se também não tiver feito certinho Eu vou explicar também Pra com que Vocês não Não façam, né Errado E achem que Que hackers invadiram Coisa muito frequente Que tem acontecido no server aí É pessoas achando isso, né Mas na verdade A pessoa não construiu a base certo mesmo E alguém invadiu normalmente Vou pegar aqui as munições Dessa 12 Carregar aqui Tem mais munição aí não Já foram todas Eu acho, pelo menos Ou não tem como botar mais Na 12 Vamos ver aqui Não, tem 8 balas ainda Dá pra gente pegar Vamos pegar aqui E guardar Ai, porra Que isqueiro, filho da puta, mano Esses isqueiro acelerômetro Tão sempre me trolando, velho E quando eu acho que eu Que eu vou achar um temporizador É sempre um ou outro E não é o que eu quero nunca Merda, velho Ó, aqui tem uma plaquinha Ligeirinho King Ligeirinho King Ligeirinho Os caras escrevem cada besteira aí Que eu vou te contar Mochila Ó, aqui tem uma placa Nessa mochila O que eu quero com uma placa, velho Vamos pegar nosso carro, então E vamos lá pra Pra aquele lugar lá Que eu quero ver Se o cara construiu certa base Ó, mochila média aqui Não tem nada de bom dentro dela Opa, aqui tem uma shotgun com munição Ah, já vou aproveitar Vou fazer um negócio aí Que me ensinaram Ó, pessoal Eu não sabia fazer isso Mas tem como combinar munições iguais Coisa que eu falei que não tinha como Como é que a gente faz, ó Essa munição que eu dropei aqui É de flashering, né Aí é só pegar Munição igual que a gente tinha na mão Ou no inventário, né Vem aqui, ó Pegar aqui Ficar com ela na mão Vim aqui em cima E segurar o F Tá Não é munição igual Pera aí Qual que é essa daqui? Ah, é number one Peguei errado, tá Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí É number one Então vamos pegar As number one que a gente tem aqui Temos oito, né Vamos pegar na mão, então E vamos segurar a F aqui, ó Pronto Agora, ao invés de ter oito A gente tem onze munições aqui, ó Muito obrigado aí Pro Patriarch que me deu essa dica Eu não sabia disso, velho Eu sempre ficava, tipo, com duas caixas de munição igual no inventário, tá ligado? Muito boca aberta, eu Tá louco Vamos ver Antes de ir lá pra base do cara, vamos ver Ah, isso aqui Vamos ver se não tem algum item bom aqui ainda Ó, uma doze dentro da terra aqui A doze tá achando que é árvore, tá ligado? Tá nascendo dentro da terra já Outra doze aqui, ó Nossa, velho Cheio das doze dentro da terra aqui, hein Tá louco E tem uma pistol lover Uma facosa É, não Vamos lá pra base Vamos lá pra base do cara, mano Vamos lá pra base do cara Deixa eu fazer um teste Quero ver se eu tô com VIP Porque eu já tô com VIP, sim Vou mostrar pra vocês O negócio do set skin, ó Acho que é assim Não, é só skin, né Vamos ver Aí, olha só Nossa, agora eu tô charopão, hein Eu posso botar a skin que eu quiser, pessoal A hora que eu quiser também, tá Vamos lá, então Agora pra essa base aí Opa, foi pra um, pede Ai, meu Deus do céu Só não pegue meu carro, pede Que eu já agradeço, tá Eu não quero chamar o carro aqui Eu vou perder esse carro, tô sentindo que eu vou perder esse carro Se eu ouvir qualquer barulho de carro, eu vou voltar ali Ficar quietinho agora que eu quero Quero ver o negócio da base Vou pegar aqui o pé de cabra, ó Filha da puta Tem um cara de carro aqui Corre, pra... Corre Onde é que tá? Hum Ele passou reto É, foi embora, foi embora Pera aí Ah, eu quero empurrar esse carro aqui Pra ver se ele não vai vir Pronto Vamos botar esse carro lá dentro Que eu não quero que me roube, né, pessoal Pô A nossa conquista maior, por enquanto, foi esse carro Não quero que ninguém roube ele, não Pera aí Vamos botar o bonitão aqui Enquanto a gente vai lá na base A veriguar, ver se tem como a gente invadir ela Ai, foi pra um, pede de novo Foi pra dois, velho Puta que pariu E agora, pessoal O que que eu faço? O carro tá aqui, ó O carro tá no canto Vou pra um, vou pra um Ficou pra zero Beleza No Kevin de pessoa Não dá pra tentar dar uma de herói, tá ligado? A gente tá sozinho Um tirinho Dois tirinhos Que a gente levar A gente já desmaia E quando a pessoa tá jogando em duplo, então, ó É mais difícil ainda A gente conseguir se dar bem Então Sempre quando verem mais do que uma pessoa juntas Não vão em cima Só se tiver uma arma muito boa Pra ir pra cima dos caras Não vale a pena ir Se não tiver com nenhuma arma boa Eu tô com uma 12 aqui Não é tão boa assim, né? Daria pra eu conseguir até Tentar encarar os caras Mas Valia a pena só ir em cima Se eu tivesse com uma M4 Com uma AK Sniper Armas mais fortes mesmo Se não, se os caras estão com uma tech Alguma arma assim Que eles podem andar e atirar Ao mesmo tempo Me daria mal Tá, é o seguinte, pessoal Conta a base Pra construir uma base Você sempre construa um de fora Pra dentro Nessa posição aqui, ó Por exemplo Se forem com uma parede na mão Larguem ela assim no chão E construam assim, tá? Não façam ao contrário Não larguem assim E construam assim Porque senão a pessoa pode usar pé de cabra Eu vou averiguar agora E ver se esse cara aqui Fez do jeito certo Fez do jeito errado, ó Tentar usar pé de cabra aqui Não deu certo Ó Aqui o cara botou o teclado Pra poder abrir a base Também fez certo Ó Esse cara aqui construiu toda a base dele Da forma correta Ele construiu, né? Colocou para ele de dentro pra fora Não de fora pra dentro Se ele tivesse feito de fora pra dentro Teria como eu invadir a base dele agora O cara foi espertão Mas também não foi tão esperto Por ter colocado aquela grade Aquela grade ali tem só 4 de durabilidade Tenho muita certeza que depois desse vídeo Que eu postei Quando eu postar Ou do vídeo anterior Que se não me engano Eu também mostrei essa base Agora tô meio perdido Eu sei que alguém vai invadir ela E vai invadir ela antes que eu, né? Porque eu não tenho recursos ainda Pra poder fazer isso Bom Vamos sair daqui então agora Eu acabei esquecendo no último vídeo Mas pro final desse daqui Eu vou mandar salve E pros patriarcas que estão lá me jogando Agora pra sair aqui Vamos ter que sair de ré Eu acho, pessoal A forma mais fácil de sair Vamos lá Vamos lá Dá a rézinha Vai, vai Ai, carrinho Não, não faz isso comigo Porra Eu tava com medo de entrar com esse carro aqui Porque eu achei que depois Eu não ia conseguir tirar ele Era o meu maior medo Eu tô achando que eu não vou conseguir tirar ele agora daqui, velho Mas também é bom Porque se eu não tirar Ninguém tira Tá ligado? Vamos sambar ele aqui pro cantinho O negócio vai ser acelerar Tentar ir de frente Vamos lá, vamos lá, carrinho Não me decepciona Eu te coloquei aqui por um motivo Pra eu te poder sair Vai, 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 vai Vai, 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 carrinho Vai, carrinho Aê Boa, carrinho Conseguimos Conseguimos se tirar daqui, velho Que coisa boa Opa, opa Meu Deus, foi pra três o pé de puta Que pariu Esses caras estão no hospital, hein Esses caras estão no hospital, certamente Olha lá Lá atrás Caralho Viu correndo lá atrás já Ih, eu não vou ficar de bobo aqui não, pessoal Eu vou é vazar Esses caras que estão de três aí, ó Podem entrar dois no carro de carona Equipar arma na mão E vir pra trás de mim Vamos embora A gente não pode dar uma de bobo, não Eu vou dar uma dica de construção de base, tá De locais pra construir base Acabei de ver uma aqui já Já vi outra agora aqui Meu Deus Essas pessoas já são rápidas, hein Tem bastante casas de pessoal Que possuem os interiores abertos, tá Essa daqui, por sinal, é uma, ó E vocês podem ver que alguém já fez base aqui, ó Tá começando a base pelo visto Só tem uma tendinha ali dentro O cara fechou já lá em cima, né Essa daqui é uma casa igual Só que não tá fechando com paredes, ó Aí tem alguns lugares que tem que fechar Pra poder construir a base Pra ninguém entrar É muito bom fazer bases em locais assim, né Pra quem tá iniciando Pra quem não tem muitos recursos Joga sozinho, né Vale muito a pena A gente foi pra um de novo Fui pra zero agora Beleza Ah, cara Eu tava fingindo aquele hospital lá Meu nome é de eu morrer, velho A gente não pode morrer nessa série A gente tem que A preferência aqui é ficar vivo, tá ligado Não é Não é se suicidar, não Depois que a gente tiver com bastante recursos daí Aí sim partir pra cima dos caras Bastante arma boa e coisas do gênero, né Não vale a pena ir agora com pouca coisa Imagina se eu ir pra cima dos caras Os caras já tem arma automática Deu-me foda Opa Olha só Já encontramos, eu acho Nosso primeiro murinho aí, hein Vamos ver São dois ainda, ó Nossa, galera O cara foi muito burro Olha só, ele fez uma base aqui Não foi burro por isso Mas ele foi burro por ter colocado os negócios no chão, ó Se a gente usar aqui, se não me engano, o pé de cabra Ah, não, não foi não Foi esperto Não tem como usar o pé de cabra em construção no chão Eu é que fui burro falar que o cara foi burro Ele colocou aqui, eu acho, pra dificultar na hora de tirar dano Foi esperto Mas olha só, aqui já tem uma outra base com bastante coisinha aí, ó Quem invadir essas basezinhas aí Vai se dar bem, hein Vai sair com bastante recursos Bom, mas então eu acho que é isso daí, pessoal Eu vou ensinar então esse vídeo por aqui, tá Espero que vocês tenham gostado Se gostaram então, por favor Não se esqueçam de deixar a palhação de vocês Deixem aquele like Adicionem também aqui esse vídeo favorito, tá Pra assim me ajudar na divulgação desse vídeo e do meu canal E pra quem ainda não for inscrito, se inscreva aí então Ah, que susto Para não perder os vídeos futuros, certo E já vamos mandar então salve aos patriarcas que estão lá Vamos ver, ó, aqui, ó Quem quer salves Vamos ver quais patriarcas querem salve aí então Então salve aí pro Potato Breed Pro Juan Desmano Pro Lucas Herrera Pro Jão Pro Edward Martins Pro Pão de Potato Pro Mc Knight Pro Wesley Silva Vamos ver quem mais, quem mais Ninguém mais vai pedir Pro Carlos Anderson Então acho que é isso daí, não Tem mais ninguém E pro Grant Stark É isso daí, valeu, falou Até o próximo vídeo Um grande abraço a todos Fui